E eu falei da tua história triste, porque na outra vez que você esteve aqui no prédio da ESPN, primeiro, mostra a sua medalha de campeã brasileira. Essa, saindo daqui, cuide direitinho, porque a de campeã Pan-Americana, lá em Toronto, você veio aqui, o que aconteceu com ela? Roubaram minha medalha. Não, não foi a que deu pra ela, não, né? Deixa comigo que eu guardo pra você, pra não ter esse mesmo perigo. Acharam que era de ouro, real, né? Levaram aonde? Olha, eu tava na porta de casa saindo pra vir pra cá, pra contar, né, como tinha sido o pão e tudo mais, e aí levaram minha bolsa. Você nem chegou a vir pra cá com ela? Não, nem cheguei. Foi no mesmo dia, só que antes. Isso. Pegaram a minha bolsa e pegaram a minha medalha. Só que aí foi o jornal, né, deu toda uma repercussão a respeito disso, meus documentos, tudo que tinha na minha bolsa, eu falei, gente, tá tudo bem, faço outro, mas a medalha é muito única e muito especial. O pessoal do pano te mandou outra? Não, então, eles devolveram, os assaldantes. Ah, os assaldantes devolveram? Eles riscaram a minha medalha, viram que não era de ouro realmente, né, e devolveram a minha medalha. E como é que devolveram? Jogaram no portão, debaixo do portão no outro dia. Ah, nem avisaram nada? Não, nem avisaram, de madrugada. Podiam ter marcado um ponto de encontro ali, deixado e subido. E essa posição que vocês dois escolheram, lateral, tem que marcar, tem que apoiar, tem que jogar por dentro agora. Agora, você sempre jogou dessa... Ô, Plerra... Oi, Dígia. Eu vou complementar a tua pergunta aí, vou falar, todos que eu conheci, nenhum deles queria ser lateral, eles queriam jogar outra posição. Aí, bocanhou outro, habilidoso, não gosta de marcar. Quero saber se com os dois foi a mesma história. Ah, ótimo. Eu ia contar essa história agora. Comecei como meia, aí às vezes ia um pouco mais pra frente também de atacante, só que errava o gol pra caramba. Perdiu muito gol? E tinha um pouco de técnica. Aí, foram me jogando pro lado. Tô aqui, jogo de ala agora, né? Ataco, defendo, não posso ser goleira só, mas de resto... Nem zagueira também, acho que não dá pra mim não, mas as outras posições todas vão. Mas é aquele ditado, né? E com você, como é que foi? Então, na verdade, vou contar uma história aqui. Vai falar, Jelma? Eu vou contar uma história aqui. Não, não, pode ir. Eu comecei a jogar no Figueirense e comecei a jogar no meio também. E eu gostaria, eu sempre queria estar muito próximo ao gol, que eu gostava de fazer gol. E eu, pra mim, no futebol, particularmente, quem é o monstro, que nem o amoroso foi, com a camisa nova e que brocava direto muitos gols, tem história, é o cara que faz o gol. Então, eu queria ficar perto do gol. Então, eu jogava de meia... Por isso, agora eu tô entendendo aqui, desculpa te interromper. Por isso da tua amizade tão próxima com o Fenômeno e com o Van Persie. Eu gostava de gol, né? Exato. E aí, eu comecei a jogar no Figueirense no meio, mas eu não era o craque, não era... Tinha sempre camisa 10 muito mais habilidoso, muito mais jogadores que eu. E aí, começaram a me jogar pelo lateral. Só que eu tinha a vaidade de jogar com a camisa 10, eu gostava de jogar com a camisa 10. Pô, eu via personalidades incríveis de jogar com a camisa 10 e eu queria jogar com a 10 e jogava no meio. Aí, eu fui uma vez pra Taça São Paulo e o Emerson, o Emerson Maria, que era o treinador dos juniores no Figueirense, ele falou assim, ó, vou fazer o seguinte, você joga muito bem quando você vem de frente com a bola. Cara, na lateral é muito melhor pra que você possa se destacar. Você é um menino inteligente, você tem qualidade, mas não tem problema. Eu vou te escrever na Taça São Paulo com a número 10 na lateral. Aí, eu falei, você me agrada e eu te agrado muito. Eu falei, tá fechado, eu vou ser lateral esquerdo. Você sabe que jornalista adora uma comparação, né? Você é dirigida no clube por um super técnico, Arthur Elias, comprovadamente vencedor, muito vencedor. E pela Pia, que em seleções aí pelo mundo também já fez um estrago. E tá, agora não dá mais pra dizer iniciando um trabalho no Brasil, mas um trabalho em andamento. Em termos de metodologia, qual é a principal diferença entre os dois? É as informações que ela passa pra gente, assim. Acho que é a responsabilidade que ela dá pra cada jogadora. E a gente tem que arcar com essa responsabilidade de fazer dentro de campo e cobra muita intensidade. Mas hoje a gente tem que saber que você tem um planejamento de jogo, esse planejamento tem que ser cumprido. E isso ela não abre mão. Então acho que esse é um ponto muito importante que ela colocou na seleção brasileira, que deixa a gente com a chavinha muito mais ligada. Você fala, ó, a gente tem que fazer o que estão pedindo. Bola parada é uma questão que a gente sabe que define jogo. Então a gente tem que saber, eu tenho que saber meu posicionamento defensivo, tenho que saber meu posicionamento ofensivo. E isso cada uma tem que saber a sua. Então acho que esse ponto que a Pia trouxe é primordial, assim, pra nossa sequência, que é a responsabilidade da atleta em fazer o plano de jogo que ela tá pedindo. Sabe o que eu já briguei com a Marta? Sério? Já é uma resenha. Como? Já é uma resenha. Como? A gente tava... Foi um jogo... A gente teve o torneio internacional de Brasília, alguns anos atrás. E aí a gente tava fazendo um bobinho, assim, era eu e a Marta na reserva esse dia. E as meninas estavam aquecendo e a gente fazendo um bobinho. E aí, tipo, era um toque rapidinho, né? E quem perdia ia no meio e levava à direita. E aí eu errei meu passo e a Marta não queria entrar comigo. Ela resmungou. Ah, por que tem que ser eu de novo? Aí eu falei, poxa, vamos aí, né, meu? Tipo, eu fiquei brava com esse ímpeto dela, assim, de falar. Aí eu me senti meio mal, assim, eu fui e falei, também não vou brincar mais e sair. Aí chegou na hora de bater a mão, assim, aí meio que eu fugia dela, assim. Ela falou, não, vem cá, vamos bater a mão e ficar de boa. Você nem xingou a rainha, então? Hã? Você nem xingou, não? Não, eu tipo assim, eu mantigo, mas é sair da brincadeira. Davines, Davines, milindradinha. O que que dá pra, assim, sem viajar muito, vislumbrar pra participação do Brasil na Copa do Mundo? Dá pra pensar em primeiro lugar, em conquista? Ah, eu quero pensar em ser campeã, né? Não tem outro pensamento, não. A gente vai trabalhar muito pra isso. Você falou, certamente eu tô, não. Tenho que trabalhar muito também pra estar lá, mas vou fazer, né, o meu possível e meu melhor todos os dias pra conseguir também estar entre as convocadas pro Mundial. E acho que todo mundo pode esperar o Brasil cada vez melhor. Acho que a gente vem evoluindo muito e a gente vai evoluir com certeza mais ainda pra que a gente possa chegar no Mundial bem preparada. Quem poderia... E hoje quem são os principais adversários? É mesmo, né? Acho que continuam os mesmos, né? Estados Unidos, França, Inglaterra vem fortíssima também. A Espanha. Acho que esse seria o Japão. Esses são os cinco aí que eu... Muitas vezes encontrei o Dunga também. Não tive essa oportunidade de fazer essa pergunta pra ele. Joguei alguns jogos. Até ele foi treinador. Por que você não foi pra... Exato. Eu tenho essa vontade de perguntar. Você desconfia... Você já falou isso publicamente? Sim, várias vezes. O atraso do ônibus. No jogo da La Paz. Eu até tava falando com a Catamira. Eu acho que foi por isso, porque, porra, quando você tá na seleção e ainda mais o Dunga, que extremamente ele é super correto com o horário. Você atrasou do quarto pro ônibus? Isso. Eu tava saindo do quarto, a gente ia jogar contra a Bolívia em La Paz. Era o dia do jogo? O dia saindo pro jogo. E aí eu fiquei no elevador, pô. E a gente sempre ficava na resenha lá atrás no ônibus. Eu, Daniel Alves, Kaká, Robinho. Ficava no Luiz Fabiano. Pô, fazia o pagodinho. E quando eu fui entrar no elevador, porque quando nós chegamos no hotel, então nós chegamos pela recepção. Mas geralmente no jogo da seleção tem muita gente no hotel. E pra sair, nós saímos pela cozinha atrás. Eu cheguei, fui descer. Quando eu entrei no elevador, tava Lúcio, Juan, tava Daniel, tava os caras. Pô, quando eu entrei na minha ala, o elevador apitou. Aí os caras, sai, juvenil, brinca, sai, sai. Falei, beleza, sai. Quando eu desci, eu fui pra recepção. Os caras desceram um a mais e foram pra trás. Só que o ônibus era de dois andares. E eles acharam que eu tava junto com a galera, como sempre a gente andava. A comissão técnica tava embaixo, os jogadores em cima. Todo mundo subiu. Pô, os caras fizeram a contagem. Pô, André tá no ônibus, tal, tal. Vamos meter o pé pro jogo. O ônibus saiu. Quando eu cheguei na recepção, o cara do hotel falou, André, o ônibus não veio aqui porque a recepção tava lotada. Saímos lá atrás, na cozinha. Vamos correr, pô, corri, corri. Cheguei lá, o ônibus já tinha saído pelo menos uns 200 metros, assim. Aff, eu falei, aff. Casa caiu. Já era. Daí o batedor ligou, falou assim, não, pede pro ônibus parar que ficou um atleta pra trás. Aff, quando eu entrei no ônibus, eu explora esse jogo. Quando eu cheguei, entrei no ônibus, a primeira pessoa que tava na porta do ônibus, o Dunga, ele pegou na minha mão, assim, olhou no meu rosto e falou assim, não fala nada, só concentra pro jogo. Eu falei, tá bom. Aí eu tentei argumentar, não, não fala nada, concentra pro jogo. Depois a gente conversa. Eu subi. A conversa durou até hoje, que nem até hoje ele não conversou comigo. Essa resenha aí foi que o Christian concentrava comigo, ficavam dois em cada quarto lá. E nós tínhamos tudo e tal. E o treinador era o Christoph Dahl, alemão. E, pô, ele gostava horário. Horário é horário, não um minuto atrás. E eu sempre tive essa mania, não sei o que é mania, mas eu sempre chegava atrasado um pouco no Corinthians, no campo, ou um minuto na refeição. No ônibus. No ônibus. E o Christian falava assim, você sabe por que você fica fazendo essa porra? Porque toda hora você fica lá no espelho penteando cabelo, quer ir todo alinhado, não sei o que. Eu falei, Christian, nós vamos de terno, irmão. Pô, nós vamos sair em televisão e tal, como é que você vai com a gravata aqui, ó? Assim. Pô, é a Europa, jogador. Você não tá lá em São Caetano. Pô, vamos jogar. Pô, com todo o respeito. Não tá lá na tua casa na OBC. Com todo o respeito a São Caetano. Não, a OBC, mas, pô, você vai aparecer. Ele falou, não, tudo certo. Aí, porra, e aí, um dia a gente tá lá em, acho que Sion, se eu não me engano, ia jogar a pré-Champions, jogando. Aí, o horário tinha mudado uma hora depois, uma hora antes da truquida. Eu falei, porra, a saída é tal horário. Porra, a gente tá lá, deitado, tranquilo. Tamo esperando. E o Cristian falou, André, tá no horário, tá no horário. Tá maluco, Cristian, ainda tem uma hora pra nós descansar, tal, tal. Ele tá vendo o ônibus lá embaixo, todo mundo entrando, todo mundo entrando. Ele falou, André, tem alguma coisa errada. Eu falei, porra, tem moza em nós lá, deitado, sem se trocar. Daqui a pouco o cara ligou e falou, só falta vocês dois no ônibus. Puta, daí eu falei, não acredito. Cara, o relógio tá errado, vamos logo. Comecei a colocar o terno, só que ele, moroso, calça rapidinho, tal, tal, gravata toda torta. Eu falei, não, não, aí não. Eu prefiro tomar multa, mas eu vou descer a nada. Eu prefiro tomar multa, mas eu vou descer a nada.